Música Uou amiguinhos, seja bem vindo a este vídeo, eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager e agora youtuber também, não é mesmo? Chegamos aos 100 mil inscritos, estamos muito felizes por isso e hoje temos uma outra coisa pra dizer pra você Estamos participando do desafio Melius Palmas para nós amiguinhos Uhuuu E por que a gente entrou nesse desafio amiguinhos? Porque a gente tem essa missão aí de levar pra todo o Brasil entretenimento musical, inclusivo amiguinhos Levar o respeito, carinho, amor a todas as tribos aí, através dessa coisa tão boa que é a música, não é mesmo? Então, pra você votar tem aqui embaixo, vai lá na nossa página E se você estiver perguntando, Gabriel, o que é Melius? Que diabo é isso? Melius é a maior empresa de cashback do Brasil Pra você que não sabe o que é cashback, basicamente você vai baixar um aplicativo e você vai lá e vai comprar em várias lojas de qualquer coisa E aí na hora que você paga, você vai receber um pouco do dinheiro de volta, isso é cashback, cash, dinheiro, back e volta, beleza? Você compra e o dinheiro volta pra você Gabriel, mas como que eles fazem isso? Simplesmente porque as marcas pagam pra anunciar no aplicativo da Melius, com a Melius E a Melius, divide esse desconto com você, amiguinho Então, vai lá, baixa o aplicativo da Melius e vota na gente aqui também Já vai lá, deixa seu voto, você vai precisar fazer o cadastro E um outro, cara, olha que massa, olha que massa Pra todo mundo que votar, vai concorrer a um iPhone X É iPhone X, Luke? Que fala ou é iPhone X? X, né? X? Vamos perguntar pro Fonza, Fonza que é nosso especialista de Apple Fonza, é iPhone X ou iPhone X? Eu acho que é um iPhone X Ou é o iPhone X, porque é o X de X Então é isso aí, amiguinho Vai lá, vota na gente, por favor Mostra a força aí da nossa comunidade de amiguinhos E vamos ganhar nesse desafio Vai ter três etapas A gente vai passando aí pras próximas Se o Senhor Jesus permitir E a sua ajuda também E é isso aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.